A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, me trazia a gente por dentro, eu só vejo como é que está acontecendo. Como é que está acontecendo? Como é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Os dois, eu vou fazer. Combo, a combinação de todos os que estão presentes. É o mais caro mais caro. Mas não é mais caro. Mas não é mais caro mais caro. Mas não é mais caro. Não é mais caro. E não é mais caro. Eu tenho estabilizações para o telefone. Mas isso é muito caro. E tem uma muito boa apresentação. Um microfone com que você controlou muitas coisas. Há alguns режимos. Só um microfone. Mas não é caro mais caro. Mas não é caro mais caro. Sim, só para fazer um microfone. Só para fazer um microfone. Não é caro mais caro. É muito caro mais caro. É muito caro mais caro. Tem uma textura. Só para fazer um microfone. Tem um microfone. Mas não é caro mais caro. São treco tal de navidades. Tem um microfone. Então eu vou fazer um microfone. Um microfone. Um microfone. Epson, porque ele faz as filmes. Ele tem as filmes com o iPhone. 4. Mas isso é melhor. Mas isso não é... Não é uma coisa que você conhece. O professor na Itália, como você é o Alçareca? Não é o melhor que você conhece, mas com quem é. Não é um bobagem. ... ... ... ... ... ... . greet . Você sabe que todo mundo é silencio, mas ele se fala com o que é silencio. Como é silencio? Ele, quando me puse alguém, me dizia que ele se olha com várias maneiras. Ele se lembra. 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 É. 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 É.